Eu não escondiço ninguém, meu ídolo na composição chama-se Riva Neu e Jair Góes. Os dois, e eu sei hoje estar com eles. Hoje, assim, já tem um tempo de trabalho. Sim, mas tipo assim, a gente é amigo, se fala direto. E trabalha junto. Tomamos caminhos diferentes por conta de cada um que tem suas correrias, né? Mas, Jair Góes e Riva Neu, para mim, referência. E, assim, o Brasil tem que reverenciá-lo muito, esses dois aí. Aí tem grandes nomes também, Fátima Leão, Carlos Andal, Carlos Andal, um monstro, né? Goiânia, aqui de Santa Helena. A Fátima também. Aqui também, de Rio Verde. A Fátima, ela faz escola, tem muita gente boa, tá louco. Tem muita gente boa. E da Grusada Nova, eu sou fã do Juninho Gomes, do Vini Show. É, essa é a turma nova. É, do Paulo Pires, do Tales Lessa, do Diego Raí. Aí, você vai colocando, da Valéria Leão, que é a filha da Fátima, aí você vai colocando, aí só tem nego fera. Só tem, a turma da nova, né? Só tem nego fera. É igual tem na música, né? A música tem a turma da nova e tem os compositores mortos também que vem chegando, né? Exatamente. E desses artistas, assim, você tem uns que você gosta, você... Não, claro que você gosta de todo mundo, né? Que todo mundo tem um carinho muito grande por você. Eu sou fã demais do Leonardo. Ah, Leonardo! Tive o prazer de gravar acho que 15 músicas com o Leonardo. É, né? Sou fã demais do Gustavo, Gustavo Lima. O Gustavo esteve no Ratinho e aí a Bete me ligou e falou assim, ó, o Gustavo vai estar no Ratinho e ele gosta muito de você. Grava um depoimento pra ele, claro. E eu gravei o depoimento lá, cara, tá até no YouTube, você pega o Gustavo Lima no Ratinho lá, tem meu depoimento pra ele. Então, é um cara que eu tenho uma admiração enorme por ele, né? Tem o João Neto, que eu amo os meninos também. Tem o Zé Neto Cristiano também, que é parceiro também. Tem todo mundo aí, eu gosto da rapaziada toda aí. Ah, a galera é muito boa mesmo, essa turmada nova na música. Você começou do maior pra mim, eu acho que é o maior que é o Leonardo, né? Leonardo é ícone, cara. Muitos vão passar e o Leonardo vai continuar. Leonardo, ele é um... Ele é um caso inexplicável. Ele é... Leonardo do céu, que que é isso? Que cara iluminado, hein? Que cara iluminado? Leonardo é iluminadíssimo. Ele é iluminado mesmo. Abençoado. Ali é o seguinte, tudo que põe a mão vira ouro. Ele, né? Ele tem uma facilidade... Ele é forte. Ele é o cara. Ele é o cara mesmo. Leonardo, um grande abraço pra você, cara. Você tá doido. Beijo, é o seu fã. Saudado de você, pô. É o cara mesmo. Parabéns. Deus continua te iluminando mais e mais, Leonardo. Amém. Tá doido? É, Hamilton. E aí, galera. Gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.